Olá, terceiro ano! Estamos aqui com a língua portuguesa para trabalhar substantivo. Tudo que existe é ser, e cada ser tem um nome. A esse nome nós chamamos de substantivo. Substantivo é a classe gramatical de palavras variáveis, as quais denominam os seres. Além de objetos, pessoas e fenômenos, os substantivos também nomeiam lugares. Exemplo, Alemanha, Porto Alegre, Grupi, Cariri, entre outros. Sentimentos, raiva, amor, estádios, alegria, tristeza. Vocês vão poder assistir o videozinho acessando a esse link, tá? Nesse vídeo vocês poderão compreender melhor sobre substantivo. Lá tem a personagem Bebele e Unícius, que vão explicar para vocês o que é substantivo, ok? Depois vocês vão realizar as atividades, tá? Não se esqueçam de passar os exercícios para o caderno, resolver esses exercícios no caderno. Ou, se você não tiver com o seu caderninho na mochila, pode fazer em folha avulsa, guardar na pastinha que está na mochila para levar para a escola, para que a professora possa corrigir. Aqui você tem a atividade, que é, escreva cinco substantivos de acordo com as subdivisões. Letra A, vocês vão escrever nomes de cinco objetos, nomes de cinco pessoas, lembrando que nomes de pessoas tem que iniciar com letra maiúscula. Em língua portuguesa também trabalharemos a hora da história. Vocês vão ouvir a história escrita por Ana Maria Machado, menina bonita do laço de fita, que traz uma grande lição, certo? Vocês vão tentar entender a mensagem, porque eu farei questionamentos quando vocês retornarem para a escola sobre o entendimento dessa história. Não se esqueçam de praticar a leitura diariamente, de preferência em voz alta, porque quando você escuta a sua voz na leitura, você consegue corrigir melhor os erros e treinar a fluência. Você precisa também treinar a formação de palavras e frases. Sempre que possível, pegue uma folhinha ou pegue seu caderno e treine palavras simples, palavras complexas e também frases. Faça suas atividades sempre com muito capricho, não esqueça. Lembrando que está existindo uma parceria entre a professora Anamélia e a professora Vera e as atividades são para o terceiro ano matutino e vespertino, ok? Obrigada, tchau! Tchau!